Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí Assim ó, vem novinha pro quarto brilhado Naquele pique novinha sapeca A noite eu te pego de quatro de lado Tubarão te pega e machuca xereca Vem novinha pro quarto brilhado Naquele pique novinha sapeca A noite eu te pego de quatro de lado Tubarão te pega e machuca xereca Me chamar de puta de quatro Isso não me ofende Me chamar de puta de quatro Isso não me ofende Ativeu o ladrão selvagem pro Caio Que é cacarete Ativeu o ladrão selvagem pro Caio Que é cacarete Bobinho, né? Mas de boquinha ele só tem cara Ele pega xereca Ele pega xereca Ele maltrata Bobinho, né? Mas de boquinha ele só tem cara Ele pega xereca Ele pega xereca Ele pega xereca Ele pega xereca Maldito Ele pega xereca Ele pega xereca Maldito Um gato, se eu tô sem calcinha Tô molhada pra você na cama Me chamar de puta E esse é o tubarão bater nos paredões Aê papai A tua lista do pendrive Alô parceiro Mark Mota Tamo junto FPCDs Lucas Cerezes David Cerezes E buga nóis, hein? Bem novinha pro Quasso Pelhado Naquele pique novinha sapeca A noite eu te pego de quatro De lado Tubarão te pega e machuca xereca Bem novinha pro Quasso Pelhado Naquele pique novinha sapeca A noite eu te pego de quatro E de lado Tubarão te pega e machuca xereca Me chamar de puta De quatro Isso não me ofende Me chamar de puta De quatro Isso não me ofende Ativeu o ladrão Sê um pássio Pro caiu Que tá caente Ativeu o ladrão Sê um pássio Pro caiu Que tá caente Bobinho, né? Mas de botinha Ele só tem cara Ele pega xereca Ele pega xereca Ele mal trata Bobinho, né? Mas de botinha Ele só tem cara Ele pega xereca Ele pega xereca Ele pega xereca Ele pega xereca Ele mal trata Ele pega xereca Ele pega xereca Um gato Se eu tô sem calcinha Tô molhada Pra você na cama Me chamar de puta De um carinha de Chegou o cubarão O predado dos paredões Em nome da produtora Dois fp produções Estourou Chegou o cubarão